O vídeo já vai começar, mas antes, vocês já conhecem a Yusin? Na Yusin tem filmes, séries, animes, desenhos... É um mundo lindo, repleto de magia. E eu recomendo porque eu também tenho a Yusin. Essa é a versão TV da Yusin, que conta com vários canais super legais. Os inscritos sempre me mandam comentários elogiando a Yusin. Mas e aí? Vocês estão esperando o que pra instalar? Recentemente, eu fiz um vídeo sobre a Giovanna Alparone. E o tema abordado foi o conteúdo atual dela, que cita muito esse negócio de meninos, ficantes e essas coisas. Ela virou alvo de muitas críticas e piadinhas por conta desse conteúdo. E quando eu achei que não podia piorar, as pessoas começaram a criticá-la novamente. Mas, agora, por um outro motivo. Será que todo mundo odeia a Gia Alparone? Eu já vou explicar tudo pra vocês. Antes, só peço que deixem o like e se inscrevam aqui no canal, porque isso é muito importante. Aqui nós temos vídeos todos os dias e muitas informações sobre temas diversos. Mas, então é isso. Agora que todos vocês já estão avisados, vamos pro vídeo. Se vocês não assistiram ao vídeo em que eu falei sobre a Giovanna Alparone e esse conteúdo dela, eu recomendo que assistam. Sobre essa situação, eu percebi que as opiniões são bastante divididas. Porque algumas pessoas falam que a Gi cresceu, que é normal ela falar sobre garotos, sobre ficantes e essas coisas. Mas, algumas outras pessoas falam que não há necessidade dela fazer esse conteúdo, se expondo tanto, falando tanto de garotos. Porque, realmente, ela já fez muitos vídeos com esse tema. Mas, o assunto do vídeo de hoje é outro. Eu já falei sobre a situação com os vídeos sobre garotos. Então, não há necessidade de nós nos aprofundarmos mais nesse tema. Hoje, nós iremos falar sobre os clipes da Giovanna Alparone. Galera, a Gi ainda está fazendo aqueles vídeos falando sobre garotos e continua sendo criticada. Mas, eu percebi que, além do hate que ela está levando falando sobre garotos, ela também está levando muito hate pelos clipes musicais que ela está fazendo. E a galera pega pesado. Eu fico até imaginando a Gi lendo certos comentários. Deve ser bem triste. Porque as pessoas estão falando muito mal. Se vocês entrarem nos comentários, lá no Instagram, vocês vão ver a galera detonando a Gi. Falando que ela não serve pra isso. Que todo famoso quer virar cantor. E por aí vai. De maneira resumida, estão dizendo que a Gi canta mal. Que ela não tem jeito pra coisa. Eu vou deixar alguns comentários falando sobre as músicas da Gi aí na tela. E vocês vão perceber que, realmente, as pessoas não têm dó. Falam na lata que a Gi fez uma música ruim. Mas, sinceramente, galera. Eu não estou aqui pra avaliar os clipes, as danças e tudo mais. Não. Eu estou aqui apenas para passar as informações. E eu gosto muito de ler os comentários pra ver o que vocês acham de tudo isso. Das críticas. Se vocês concordam. Se vocês acham que é uma coisa muito radical. Então, eu faço esses vídeos também pra saber a opinião de vocês em relação a esses assuntos que eu trago. Mas, vamos lá. A Gi não é a única pessoa que leva hate por lançar alguma música. Eu já vi vários famosos que não eram cantores e decidiram lançar alguma música, um clipe, uma dancinha. E, infelizmente, acabaram sendo criticados. A intenção não era virar meme, mas alguns até viraram memes. Então, é complicado, né, galera? Realmente, algumas músicas não ficam tão boas. Mas, é aquela coisa, né? Vivendo e aprendendo. Às vezes, a pessoa nem percebeu isso. Lançou a música e acabou levando muito hate. Eu não estou me referindo a Giovanna Alparone, tá? Eu, sinceramente, não tenho uma opinião formada. Eu acho que ela tem o público dela. Eu não curto músicas no estilo em que a Giovanna faz. Só que eu também não vou esculachar a menina nos comentários, né, galera? Enfim, eu acho que gosto é gosto. É uma coisa indiscutível. Não é segredo pra ninguém que a internet não perdoa. A internet esculacha e detona. Então, pra estar aqui, você tem que ter muito psicológico. Só que, galera, tudo na internet é uma coisa temporária. Isso é bom e ruim, por outro lado. Como, por exemplo, eu já vi várias pessoas que foram detonadíssimas. Mas, depois, voltaram a ser amadas, como se nada tivesse acontecido. Porque a internet nem liga tanto pro que aconteceu. A internet gosta só de fazer alguém se sentir muito mal. Porque é mais sobre tacar ódio em alguém do que querer ser justo, sabe? Então, eu acho que daqui a pouco essa fase passa. Talvez a Giovanna faça algumas músicas mais elaboradas, que o público goste mais. E também, às vezes, ela pode parar de postar coisas sobre garotos com tanta frequência. Enfim, nesse período de adolescência, a gente muda muito. Às vezes, a gente pode mudar drasticamente em seis meses. A gente pode mudar o visual, o jeito de pensar. Enfim, então, a Gi pode não se reconhecer mais daqui a um ano, dois anos. Enfim, é basicamente isso. Se vocês ainda não entraram na adolescência, se vocês ainda são crianças, com certeza vocês irão se lembrar disso. Porque não tem jeito. A gente muda muito. Então, pra falar a verdade, todo mundo erra. Todo mundo passa uma vergonha. Na internet, na vida real, não tem jeito. Quem nunca se arrependeu de algo que atire a primeira pedra? Agora, eu fico indignada, porque, cara, as pessoas são muito maldosas. E eu vejo que não é uma preocupação genuína, sabe? Ninguém liga se a Gi realmente está postando muitas coisas sobre machos, enfim. Ninguém liga. A pessoa vai lá, comenta um absurdo e depois ela rola pra outro vídeo. E é isso. Ela segue com a vida dela e nem se lembra do que ela comentou. Então, as pessoas gostam mesmo. É de criticar, de jogar ódio, de fazer a outra pessoa se sentir mal. Sempre foi assim, né? Não é agora que vai mudar. Então, é isso, galera. Eu recomendo que vocês não taquem hate. Mesmo que vocês não gostem da música da Gi ou do conteúdo dela. Galera, se realmente ela estiver fazendo errado, depois ela vai ver, depois ela vai perceber. E se ela não perceber, também não é problema de ninguém. A questão é que nós, seres humanos, somos diferentes, pensamos diferentes e agimos de maneira diferente. Embora sejamos muito parecidos em alguns aspectos. Então, vamos deixar cada um seguir com a sua vida, fazer o que quiser. Porque as consequências virão. As pessoas, elas têm o que merecem. Se elas plantam coisas boas, coisas boas virão. Se elas plantam coisas ruins, coisas ruins virão. Não tem como eu plantar pimenta e querer colher morango. Eu vou colher a pimenta. Então, também não fiquem atacando as pessoas de graça, sem uma preocupação genuína, sem um carinho nas palavras. Porque isso só atrai coisas ruins pra vocês. Se forem criticar alguém, de alguma forma, façam isso de maneira construtiva. Sem atacar o outro, sem esculachar o outro. Porque todos nós estamos aqui pra aprender. Então, é isso. Eu espero que a Gi faça clipes que agradem mais as pessoas. E que ela continue com a carreira dela. Porque ela já conseguiu tanta coisa com o Lucas e tudo mais, né? E ela terá as experiências dela. A Gi ainda é bem novinha. Tem só 14 anos. Ela tem muito o que aprender. Errar faz parte da vida. É um evento canônico. E todo mundo já errou ou já passou alguma vergonha. Eu não estou dizendo que a Gi está passando vergonha nem nada do tipo. Mas, é o que as pessoas estão dizendo. Então, por isso que eu estou falando. Só pra contextualizar. Mas, então é isso. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima. Falou! Um beijo no coração de vocês. Tchau! Tchau! Obrigado.